SANGUE! SANGUE! Aí! 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 Ei! Ei! Boa noite pra nós, eu já sigo, mando o meu legado Cê falou que hoje você tava despreparado Então eu te explico, eu faço na levada Suas duas horas de viagem não vale nada É isso que eu falo, explode igual o kamikaze Cê viajou pra perder na primeira fase Porque hoje eu tô pesado, irmão Vai vendo que nessa fita eu vou mostrar evolução E não fala de aleijadinho de novo Porque quando eu faço rap eu já mando aqui pro povo Não adianta, mano, mesmo argumento Vai vendo que agora simplesmente eu ganho no talento Cê tenta, cê vem no trocadilho Só que nessa porra eu te mato e depois te taco no trilho Aí! Demorou, demorou, aí! Cê é ruim, vou acabar com a sua trajetória Me taca no trilho, mas cê não trilha a sua história Aí! Eu tô fazendo isso, seu verso é primário Nas horas de viagem, rima no itinerário Aí! Cê não saca disso Eu vou fazendo freestyle agora, mano, com meu compromisso Você não, ele deve torcer pra Udinese Quer ganhar de mim? Viajando a maionese Aí! Cê não manda nada Vai vendo o chegado que sua rima aqui não é treinada Sabe por que sua rima não é correta? É maionese de rima pesada, tá em dieta Aí! Eu vou fazendo freestyle eclético Enquanto o Thiago é o MC dietético Rapaz! E aí, família! Barulho pras rimas do Thiago! Barulho pras rimas do Lisboa! 2-0 Lisboa! Lisboa recomeça! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Ae! Alejadinho nessa você vai ver Por que o naipe aqui é estilo saci-pererê Tá tudo bem, cê não entendeu, amigo Saci-pererê, por que quando eu rimo cê fica em perererigo Ae! Vai vendo que é assim Cê vai perder por que o seu freestyle maluco é muito ruim Ae! Minha rima aqui é estupenda Falando do folclore, não sou o Will Smith Mas que mano é linda Ae! Vai vendo chegado esse que é o Inário Vou apresentar o MC que aqui é mais lendário Ae! O meu freestyle persiste Eu sou lenda pelo meu nível Você é porque seu verso não existe Ae! Eu vou levando com qualidade Fazendo isso daqui na tranquilidade Por que maluco isso faz parte Não fala de aleijadinho que cê cabula lá de arte É a lenda, né não? Ô seu fudido Igual no filme A Lenda Mano, hoje no rap cê tá falido Não dá, mano Não tem recuperação Vai vendo que agora eu faço minha menção Mano, o seu rap é horrível Não é que eu existo É que o meu nível é impossível de chegar Por que cê nunca vai me alcançar Vai vendo nessa fita com você eu vou brincar Mano, tá ligado que você é cuzão Não sigo linha porque mano não é alienação Vai vendo, cê tá de picuinha Eu não sigo a linha do trem Por que eu mesmo criei a linha Vai vendo que agora eu já faço Agora esse mano eu chego aqui e arregaço Ae! Vou batendo nesse moleque Eu pulei a aula de arte Mas não pulei a aula do rap Rapaz Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do Thiago E quem que é terceiro grita? Sangue! Sangue! Batalha de rima Batalha de rima Ae, ae Ae Eu viajo na maionese mano você incomoda Cê viaja achando que cê representa essa roda Então vê se você aprende a bate e volta Agora esse cara só pagou de idiota Nada vê se eu freestyler Nada vê se eu freestyler R Você não representaria roda nem se trampasse lá na Pirelli Já era mano não assuma Cê pulou a aula de arte mas rap já é uma Cala a boca né moleque Agora simplesmente eu vim te ensinar o que é um rap Ae não é Pirelli mano Aqui você veio pra fazer freestyle só que ficou de engano Não é Pirelli mesmo porque eu faço hip hop E quando eu rimo sua mente fica em pit stop Ae 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 Falo da pit É MC que ele escuta É pit stop Cê não revigora Cê não para pra perfeiçoar e seu pneu estoura Ae Ae Que cê é cuzão Cê eu para o concerto e eu vou em busca da evolução Nada vê maluco olha só cê é o mané Rap é caminhada e nela eu vou a pé Só que tá tudo bem e a sua rima não lota Você não faz parte da roda no máximo é a calota O que que adianta cê ir a pé Ae Ae O que que adianta ir a pé Mano cê é sagai Cê tá a pé Só que na caminhada cê tá pra trás Eu vou ver o meu cabelo que é a rima que cê vira Cê anda pra trás e você nem é o curupira Essa rima é manchada Tudo bem e o verso é pioneiro Eu ando pra trás e a pica aqui vai ser no seu traseiro Ae Foi vendo a chegada, minha rima é boa e ela é horrorária Ganho de você até na direção contrária Vamos lá, vamos lá Esquece Barulho pras rimas do Tiago Barulho pras rimas do Lisboa Vamos pra sua batalha Vamos pra sua batalha, família Vamos pra sua batalha Ae, ae, ae Come pra cá, Yuri Bota aí pro meu padre, minha marinha